E aí galera, estamos aqui hoje com mais um vídeo aí do Drop, na verdade 5 PEC dos 7 minutos, Genkidama com Lucas, Gabriel e DK47. Eu tava fazendo a Genkidama, tava pra quem não pegou. Vamos todos fazer a Genkidama. Pra quem não pegou. E cara, que fit inesperado, eu sabia que ia ter um som, né, na verdade, com DK47. E eu que nem sabia. Mas eu não sabia o que seria agora. Eu não sabia o que era essa música também, Genkidama, não sabia. Enfim, o DK, pra quem não conhece, ele é do Rap Nacional. Ele participou de muitas músicas aí que estão estouradas, que já passaram de 100, 200 milhões de views. Então, sem enrolação, vamos conferir, ver como é que tá isso aqui. Bora, e o beat é do Gustavus Strassi... Ixi, Fale, eu não sei falar, não sei pra quem eu inventei. 7 Z Records. É isso. Já começa assim, cara. Deixa o like. Isso é muito mais que fama, muito mais que grana. Então, mãos para o alto. É uma Genkidama. Cara, é moleque. Moleque. Olha aí, que da hora. É a batida. É uma Genkidama. É uma genkidama. Onde é uma Genkidama? É uma genkidama. É uma genkidama. Ah, é foda! Caraca, é muito bravo! Uouuuuh! Uouuuuh! É isso aí! É louco! 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 É louco!